Viva a Nossa Senhora de Nazaré! Viva! Como é que é? Deixa a mão cavar! Alô, no Vigo Azul! Explode! Vamos lá! Nós carros sempre temos o amor E brilha a força da comunidade É lindo o Pará, vou mostrar seu valor É um choro de brasilidade Repete! É desligue e reduz o amor E brilha a força da comunidade É lindo o Pará, vou mostrar seu valor É um choro de brasilidade Olhando o norte E o povo forte fez sua morada Da miscigenação surgiu Esta cidade abençoada O índio daquela terra era habitante Viu chegar de tão distância O invasor Feio visitante a semente A semente independente Se tornou na era Na era da borracha Aceita da felicidade Paris, América Um sonho lindo Entre mangueiras hoje Vem comigo! Vem comigo! Número o peso! Número o peso! O nome pai santo Vem de mãos dadas com nome Iguaçu Minha mãe de Nazaré Que abençoa este povo de fé Vem de mãos dadas com nome Vem comigo! Vem comigo! Nas garras do tigre Reduz o amor E brilha a força da comunidade É lindo o Pará, vou mostrar seu valor É um choro de prazer É um choro de prazer É um choro de prazer Foi lá no norte E o povo norte Fez sua morada Arrebenta Suja a nossa garra do tigre Esta cidade abençoada O índio da caló O meu presidente O Oscar Martins Daí o gás do tigre Feio visitante a semente A semente independente Se tornou na era Na era da borracha A seiva da felicidade Que lindo! Que lindo! Que lindo! Na América Um sonho lindo Entre mangueiras Hoje é Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! A paz de resistência Luta pela igualdade O gringo Minha rainha de bateria Paloma Martins É samba no pé Quando nós ligamos É só dizer A paz de resistência Luta pela igualdade Um grito forte Perculou Até que a paz Foi erguida no teatro Quando nós ligamos Luta pela igualdade Luta pela igualdade Luta pela igualdade O peso tem O que? Se você quiser Saberes e sabores Das rodinhas O poder É bom! É bom! E a minha roda Entenda Minhas paianas Marina Miranda Gira E o mundo vai tremer Luta pela igualdade O inimigo Ressar E as torcidas As torcidas De reino e pai santo Vem de mãos dadas Com o nome Iguaçu E a mãe E a mãe de Nazaré Abençoa 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 Este povo de fé E vem cantar Com o coração E a mãe de Nazaré E a mãe de Nazaré E a mãe de Nazaré Peleiro para Vou mostrar seu valor Meu time de Uma vitória, uma vitória Obrigado, Nova Iguaçu Nossa Senhora Obrigado, Nova Iguaçu Obrigado, Guerras do Tigre Valeu, meus compositores E vem cantar com o coração O sonho de ser campeão Guerras do Tigre Bate palma aí